E foi isso, galera. Acho que a galera nem sabia disso, né? Mas não foi eu que saí, foi a empresa mesmo que se decidiu, é isso aí. Só que assim, o que me deixou chateado, até hoje eu nação um pouco chateado com isso, porque não chegou logo disso, né? E eu tive que passar por isso aí. Aí começaram a te afastar dele? Foi assim, tipo... Mas você era coisa de produtor? É, começou outros produtores, entrava outros produtores, não, agora vai ser assim, via um home list e tal, Zé Cantor e tal, aí o Zé saía dentro do hotel, se vulca, se vulca. O que foi, Zé? Eu já tava num quarto com um baterista. Não, mas bora lá pro quarto, né? Não, mas não... Eu ficar sozinho não dá certo, não. Não, casamento, né? Aí eu... Aí ele falava com o produtor, ele disse, não, porque já vem de lá, assim, fez um... Zé disse, não, mas não quero saber, não. Não mais consigo vir no quarto, aí... Aí eu ia... Aí depois eu comecei a dizer, Zé, você não tá entendendo, não, macho. É porque é pra mudar assim mesmo. Que agora você é o Zé Cantor, é... Mudou, é... Eu falava tudo isso pra ele. Foi tipo assim, Zé, confirma isso aqui que o Silvio tá dizendo. Pode ligar pra ele. Que é justamente isso que tá acontecendo. Eu disse, mudou, Zé, e... E no final eu quero deixar assim, ó. Outra coisa que fizeram aí, o camarim era tudo junto, que o Zé era de estar junto mesmo. Assim, com a gente acostumado, né, dentro do João Bandeira, né? Sim, sim. E... Aí mudaram, o camarim do artista, o músico só entra depois, ou... Nesse tempo não tinha ainda as da Sarinha. Depois da Sarinha. Aí eu sei que o músico ficou por oito, né? Não, se desce... Se lá no camarim, desce pra passar, pra tomar uma água, uma coisa, passar. Se não, só quando terminasse do artista tirar foto e tudo, pra gente ir pro camarim. Eu não sou contra disso aí. Nunca fui. Eu até acho... Algumas vezes eu falava pro Zé, que eu conversava só com o Zé. Eu disse, rapaz... Aí eu ouvia de outros, né? Do Xande. Sempre tem esse negócio, a gente ficava vendo. Aí fulano tem um camarim pra ele, outro pra... E por que que o Zé não tinha? Aí passou a ter. Eu não ignorava. Só que muita gente ficava puto, né? Com isso aí. E aí tinha uma parte de produção, que quando terminava de tirar foto e camarim, a gente chegava, não tinha mais nenhum Red Bull, não tinha nada. Negado, não tinha ler errado tudo. Se tivesse ler errado, nem pra dar pra gente um bebê, mas a gente só ouvia falar de festa, cheia de churrasco, de Red Bull, de uísse, não sei de quê. Aí a gente ficava revoltado com isso e a gente terminava aqui falando, né? E, portanto, a gente falava e chegava na empresa, de outros modos, de outras... E começou a se des... Se desgastar, né? Se desgastar. Muitas coisas que... Tu falava mesmo que... Era pro Zé falar e eu falava. Tu era um dos caras que tomava fã das coisas. Porque às vezes eu ficava assim, revoltado que... Pronto, o Zé. Tu reclamar das coisas é pelo Zé, pro Zé. Ele era um artista, né? Mas era assim... É... Que eu sei que a única coisa que eu fiz... Eu posso ter feito... A gente é ser humano. Ter feito alguma coisa, mas de maldade, assim, de ruim, eu acho que eu não fiz, não. Eu fiz essa parte aí. E sempre fazia, cobrava, né? Porque, assim... O Zé chegava no hotel e dizia... Rapaz, eu não aguento mais comer do hotel, não. Mas, ave maria... Aí, como eu estava no quarto, eu disse... Rapaz, por que que tu não pede... Por que que você coxa? Galinha caipira. Pronto, liguei pro produtor e dizia assim... Ei, eu quero comer uma galinha caipira. Aí, o que que acontecia? O Zé não pedia. Eu acabava pedindo. Falando com o produtor. O produtor ia e dizia... O Zé estava se metendo e cobrando as coisas pro Zé. Era isso que acontecia, eu acho, né? E levava pra lá. Eu acabo dizendo assim... Rapaz, mas senão o cantor não pede e o Zé fica pedindo pro... Era... Era... Exatamente. Inclusive, hoje que eu estou falando isso aqui, a verdade verdadeira é essa mesmo. Aí, vamos lá. Aí, ficava nisso. Aí, terminava que o Zé dormia e nem comia galinha. E terminava comendo o comendo do hotel, porque eles não gostavam. Eu disse, pronto. Mais um ponto pra mim, né? E era exatamente isso que acontecia, às vezes, de... E até alguma coisa que... Não, mas essa música aqui era pra ter sido pra nós. Esse programa aqui era pra ter sido pra nós. E eu falava, né? E ele ficava... O Zé falava, mas falava só ali. Enfim, aí eu... Eu estou falando isso aqui, que eu penso que aí começaram a dizer assim, rapaz, tem que afastar o cirruca do Zé. Porque ele está, tipo, fazendo a cabeça dele, sei lá. Mas nada a ver que eu nunca fiz a cabeça do Zé. Não, você estava fazendo, procurando um bem-estar e uma melhora pra... Besteira, acho que besteira. Aí, pro final, eu comecei, eu disse, sabe, uma coisa que eu não mais falei. Mas aí... Aí veio a questão de... Rapaz, a banda está todo mundo velha. Vamos mudar a banda. Teve essa história de estar velha. A banda está velha. O pessoal está velho. Alguém andou falando, então, tudo feio. Essas coisas, né? Isso aí aconteceu demais, né? Acho que... Acontece que os caras tudo deram, né? Tudo mudaram, né? Isso aí é exigência da empresa, né, cara? Eu disse, rapaz, é ruim, que a gente não tem condição de comprar uma roupa boa, um negócio de um cabeleireiro e tudo isso. Enfim. Mas, não, aí é coisa que... Gente de fora, rapaz, tem que mudar. E eu acho que, por lá, muitas coisas, o Zé começou a mudar também, né? Bom demais isso aí, né? Enfim, ele é o artista, né? E eu sei que aí, pra encurtar a conversa, surgiu uma conversa aí. Vamos fazer um DVD. Aí era justamente o DVD com esses artistas mais novos, que era o Jornisticado, com o Avni Vini. E aí... Na voltada que estava... É, e a gente estava aguardando, e eu sei que o CD, a gente ficou de fora. O DVD, né? A gente já sabia que estava ensaiando e tal. Então, estava... Aliás, deixa eu contar, antes do DVD. Pronto, aí veio isso. Eu vi que tinha mudado o sistema pro meu lado, assim... Olhado, o jeito de falar, já tinha mudado, né? E eu sempre comentava com o Zé, disse, rapaz, acho que... Não estava mais a mesma coisa. Não, mas o que é? Não, mas não sei o que. Aí... Aquela questão do ensaio. Aí um dia a gente chegou, acho que foi na segunda ou foi na terça. Aí tinha entrado... O produtor, acho que era o Menudo. Estava o Menudo lá. E estava o Menudo querendo mudar lá o esquema dele. Cada produtor quer fazer o seu jeito, né? E eu sei, mas acho que a gente já... Cansado de viagem, de querer resolver, fazer alguma... Às vezes a gente programava alguma coisa. Aí ligava pra mulher, olha, estou chegando tal dia, nós vamos... Vamos pro interior. Quando a gente chegava aqui, aí já mudava tudo. Não, amanhã não sei o quê. Tem um negócio, sabe? Enfim, a gente vivia disso aí. Trabalhava na empresa, tinha que... Aí eu sei que nesse dia, eu em casa, tudo tranquilo. Aí eu disse pra mulher, amanhã a gente vai... Não sei se era pra praia, era uma coisa que a gente tinha já programado. Aí a mensagem no grupo. Galera, amanhã ensaio. Aí eu botei no grupo. Rapaz, não vai dar certo eu ir, não. Porque eu não programo o negócio aqui, eu não vou, não. Disse desse jeito. Aí isso eu disse, eu disse... Isso era um dia antes, né? Tardezinha pra noite. Aí a gente fica com aquele peso na cabeça. Rapaz, mas aí é foda. Eu vou ter que ir. É aquele negócio... Pô, a gente não programou. Aí eu disse só isso, mas aí eu não falei mais no grupo que ir. Não, mas eu vou, eu vou, eu vou. Aí eu fui. No outro dia eu fui. Eu cheguei assim... Ai, tu não avisou não, Guia, não. Não, não. Não, eu sei não. Aí eu cheguei mais ou menos umas 10 horas aqui na 3. Quando eu cheguei, já tava o Alin, lá ensaiando. Aí do jeito que eu cheguei, o Alin... Pega essa foto e disse... Não, mas pode continuar. O menino, do jeito que tava, olhou pra mim e não falou nada. Aí eu já achei estranho. Aí eu disse, oxe... Aí os meninos... Aí pronto. Aí saí lá pra fora os meninos, batera, o pequeno e todo mundo. Rapaz, o que é isso aí, hein, macho? O que tá acontecendo? Eu disse, sei não. Sei não. Aí ficou e ninguém disse nada e passava, era assim. Aí depois o Zé chegou e o Zé disse, rapaz, tô bem, tô sabendo. Se ele sabia, ele não disse, né? Porque eu acho que já era bem, já era conversado com ele isso aí. Bem, eu tô desabafando aqui, que eu acho que é a minha maneira de pensar, né? Aí, pro final do ensaio, lá ensaiando. Nós já vamos gravar e tal, aí... Aí pro final, o Albertinho, o empresário disse, não, Silvio, é o seguinte. Vai ficar você e o Alim, porque... Cê dois sofona. Isso o Carlinhos sempre comentava, que tinha vontade de dar outro sofoneiro, né? E eu apoiava, disse, é bom mesmo, outro sofoneiro. Só que, da maneira que aconteceu, eles botaram pra quando eu chegar, eu pegar o caminho de volta, né? Pronto, aí... Quer dizer, aí tinha dado certo o plano, né? Deu ter saído, mas eu não voltei, eu fiquei ali. Entendeu? É ruim, é. Mas... Isso que aconteceu. Aí, pronto. Aí começou, aí... Não, é os dois, pronto. Aí, pá, pá, aí... Aí tocamos, tocamos. Aí começou aquele negócio, tipo... É... Vídeo. Ei, chamou o Alim. E eu lá, só ouvi. É... Programa de televisão. É o Alim. Não sei o que, é o Alim. Pronto. Tudo era o Zé cantor junto com o Alim. Aí, o Zé via que eu... Por ali e tal, e eu desfaçava o Zé, disse... Não, mas chama o Silvio Vuga também. Eu disse... Não, mas pode fazer aí, meu Rafa. Fiquei há... Anos e anos fazendo vídeo, mas... É. O cara não é... Não é imprócrio de dizer... Né? Eu não tava nem aí, não. O que conversa é essa? É porque... É porque tu via que os... Eles lá já estavam fazendo pra tu ficar de lado. Isso. Então, tu não queria forçar a barra. Isso. E o Zé queria, mas tu não ia... Tipo... Não, o Zé tá chamando, eu vou. Tu não ia admitir, né? Porque vinha acontecendo as coisas. Rapaz, tem que afastar o segundo do Zé. Tem que tirar pra mudar a cabeça. Que acho que... Eu acho que é isso que eles pensavam. Mas não queria chegar pra mim e dizer... Se Vuga... Agora a gente vai mudar a banda. É todo só. Nunca disseram isso. Não, eu acho que... Aí disseram de outra forma pra... E, aliás, isso antes do Alim... Botaram o Menudo... Pra tocar. Aí... Teve um show aí que o Menudo começou. O Menudo foi passar o som e começou o show aí. Aí saiu o documentário de certeza... Que a gente disse... Não, o rei não tá mais sentindo o fato do Zé Volca mais, não. Aí teve um... Isso foi uns dois shows. Aí quando foi no outro... Aí continuou. Aí só foi o Zé... Aí o Zé no microfone... Ei, se Vuga, venha pra cá porque... Tô sentindo o fato da sua base. Vixe, aí... Aí isso aí aconteceu. Aí o Menudo disse que não ia mais tocar também. Ficava só. Isso foi mais no show? No show. O Zé falou isso aí. No Rio Grande. O Zé falou isso aí. Mas tu tava aonde? Eu tava no... Eu tava no palco. Lá embaixo. Tava tocando não? Não. O Menudo foi passar o som e começou o show e pronto. Ah, eu entendi. Aí no outro show de nove... E no outro show aí quando foi no terceiro Zé falou isso. Ele ia passar o som. Você achava que ele ia passar o som, soltar a sanfona e tu ia pegar. É. Passou o som, ficou no palco, foi tocando e tu tá... Tipo assim, esperando alguém chamar. Só que assim, eu não tenho... Eu tô falando isso aqui, Menudo, não sei se você vai ouvir ou tá ouvindo. Não é uma mágoa de você. Eu sei que era mandado. Ou se não era, eu sei que você prestou você esse papel, né? Mas, enfim, não tenho mágoa de ninguém. Mas eu sabia. Aí eu... Chegou aí o Zé disse, rapaz. O Zé... Fica na sua. Eu sei que logo, logo... Isso não foi... Mas sei que foi muito tempo. Depois disso aí. Logo, logo, daí vamos tirar aí. Eu não sei se usar... Viu aí, pronto. Acalmou e voltou. Só eu de novo. Aí depois é que veio o Alim. Que eu tava falando do Alim, né? Aí virou aí e tal. E o Alim não... Sim, aí veio o DVD. Pronto. Aí essa aqui que foi... Que foi a... Volta d'água. DVD tá aí, mudou aí. DVD já cantou, é... Jornisticado e os convidados, né? Aí foi outra banda. Aí foi o Alim, o Safoneiro, o... Messias, que o Messias que a gente tava produzindo, né? Sapão Batera. Fizeram ensaio e não comunicaram nada. Olha, vocês não vão participar do D.D. Vai ser outra turma aqui. Outros artistas. Então não foi só... Não, não tinha. Não, não tinha conversa, não. Procou foi uma... Foi quase... Foi tudinho. Foi. Foi exatamente... Na verdade, que tudo a gente sabe. Era a banda que eles queriam formar pro Zé, né? Era essa daí. Foi a do DVD. Foi, que aí só ficou o Alim e o Tecladista, que era o Gaspar. Aí o Gaspar ficou com a gente e o Alim. Aí a gente trabalhou. Que depois a gente sabe, né? Não tem como. Aí... Aí o... O que aconteceu? Eu em casa. Cadê dormir? Tinha a mulher do lado. E o pessoal ligando. Se vulgar, cadê você? E vem quanto... Ei, se vulgar. Rapaz, cadê você que não tá aqui? Os convidados, né? Que vêm de Rui Grande. Rapaz, o que é que tá acontecendo que você não tá aqui? Rapaz, isso é... Aí é chato. Aí eu... Foi onde eu disse. Não, agora acabou mesmo. Mas eu não esperei mais um pouco ainda. Fiquei, fiquei. Até que... Até depois do DVD. Acho que fizeram. Foi. Foi muito ainda, depois do DVD. Não teve ainda... Acho que tem um ano. Foi, doutor, mais ou menos isso aí. Aí... Aí o Zé disse, rapaz, mas eu... Não sei o quê. Não, Zé. Isso é o que eu disse pro Zé desse jeito. Eu tava no carro com ele. Fala o seguinte. Vão me tirar, que eu sei que vai tirar. Mas você continua, cara. Não tem nada a ver você querer. Porque não adianta. Aí eu cheguei pra menina do RH. Agora eu não tô com lembrança. Que surgiu a conversa. O Carlinho ligou pra ele. Ei, macho, quem foi que disse esse negócio? Você vai sair da banda? Eu disse, não. Pô, aí você fica tranquilo. Você não vai sair da banda, não. Você diga pra todo mundo, né? Mas... Aconteceu, né? Não sei se depois, né? Que mudou, né? Aí eu cheguei pra menina do RH. Ela disse, não, não, Zé. Porque você disse que... Ela disse, não. Porque tá acontecendo o que eu vejo no sistema. Que é pra mim sair. Então, eu não quero ficar na banda porque o Zé Cantor quer. Ou todo mundo quer, eu também. Eu não quero ficar, não. Eu disse desse jeito. Do mesmo jeito que eu disse pro Zé Zé. Eu não vou ficar aqui só porque você quer, não. Aí isso aconteceu. Eu sei que o Zé chamou, conversou comigo. Uma menina do RH. Aí depois o Carlinho. Acertaram tudo direitinho. E resumindo, terminando tudo, né? E... E foi isso, galera. Acho que a galera nem sabia disso, né? Mas não foi eu que saí. Foi a empresa mesmo que se decidiu. É isso aí. Só que, assim, o que me deixa... Me deixou chateado. Até hoje eu... Nação, um pouco chateado com isso. Porque não chegou logo disso, né? E eu tive que passar por isso aí. E já emendando aqui, um tempo desse aí, houve um negócio aí de um programa aí e tal. Que o Zé não estava, não sei o quê. O Zé passou lá em casa e eu participei isso aí pra ele. Do que eu tinha passado do DVD. E ele disse... Olhando aqui pro olho dele, quem tá olhando. E ele disse, rapaz, não é bom, não. Pronto. Aí tudo... É isso que eu tenho pra dizer. Foi isso, né? Que aconteceu. Mas, assim... Aí agora eu volto dizendo. Só tenho que agradecer. Nunca falei. Nunca falei de mal. Nem de Carlinho. Nem de Zé. De ninguém. Nunca falei mal de... Porque eu ouvia muita gente falar. De funcionário. Tipo assim, né? Empresa o pessoal fala. Eu nunca... Nunca falei de ninguém. Eu só tenho que agradecer. Porém, aconteceu isso aí. E eu entendo do outro lado que é empresa. É produto. O cara vem e fala. Rapaz, faz esse produto aqui. Vamos mudar. Vamos mudar isso aqui. Essa cozinha. Essa banda aqui. Entendeu? Como eu falei. Eu sou chateado pela forma que fizeram, né? Só isso. Eu entendo perfeitamente. Primeiro a questão de tu falar do negócio do Zé, né? Você ficar num ambiente que você vê que os patrões, a empresa não tá mais querendo você ali. E nem chega pra dizer. E você... Mas você vê pelas coisas que tá acontecendo. E aí você diz assim. Não, o Zé cantou o que eu aqui. Eu vou ficar. Não rola, né? Não rola o cara pra você ficar num ambiente desse. Sem ser bem-vindo, né? Porque eu vejo é assim. Porque... Então, colocam... Estão fazendo as formas de tu sair. Eu sei que uma das coisas mais foda que tem nesse meio é essa forma de fazer. Justamente essas coisas. Às vezes a gente vê muitos relatos de... Quando você chega num ensaio já tem outro. Na hora de uma viagem o cara não avisa que vai ter a viagem. E o outro tá ensaiando escondido e já vai. Tem esse tipo de coisa nesse meio que eu acho que isso deveria mudar. Ah, deveria o pessoal rever os conceitos e... Já que é empresa... Pois se comporta que nem empresa, né? Faça que nem empresa. É ruim, é? Você chega assim. Rapaz, o produto... Nós estamos dando uma repaginada no produto aí. Vai ter umas mudanças. Fulano, fulano de tal. A gente... Obrigado pelo trabalho. Você foi muito importante. Mas a partir daqui a gente vai seguir de outra forma e tudo. Tá aqui tuas contas. Tá aqui seus direitos. Mas é ruim, é? Ninguém quer perder emprego. Mas eu acho muito melhor do que ir se desgastando. Ah, acontece uma coisa, tira de uma coisa. Aí vai... Acaba com uma certa mágoa da forma que foi feita. Né? Que não precisava ter acontecido. E até porque a empresa já tem gente pra isso, né? Não precisa chegar até o dono, né? Podia ter muito bem acontecido isso. Mas foi só isso. Aí o restante do que eu tenho a dizer é só agradecer. Agradeço demais por eu ter trabalhado nesse tema nos solteirões. E nem tudo é pra sempre, mano. Nem tudo é pra sempre. Tudo é seu ciclo. Aí, outro dia, depois que eu tinha saído, eu tava na praia com a mulher, deitar lá na rede. Agora eu posso. Aí eu não sei quem foi um dos meninos que falou assim. Rico. Eu disse, agora eu sou rico. Eu disse, na mesma hora eu respondi aí. Agora eu sou rico. Desse jeito. Entendeu? Tem nada mais precioso do que o tempo com a família. É bom, é bom. É tudo, é tudo. E é a vida que segue. E até hoje o pessoal me cobra. Mas por que você sair? E tá explicado. E nem sei o que. Tá explicado. Eu nunca tinha falado isso. Até no outro podcast. Eu não falei. Mas, assim, é que nem eu ouvi você falar aqui. Não, eu não senti ninguém falar mal de ninguém. Nem sou a favor. Eu não tô falando mal de ninguém. Eu só tô explicando o que aconteceu. O meu sentimento, né? Mas eu não tenho raiva de ninguém. Se alguém tentou fazer algum mal a eu, aí o tempo tá aí, meu filho. É o promissor de tudo, né? Ei, quando você viu, disse, pô, eu tô fora agora. Tô fora. A primeira coisa que veio na sua cabeça, o que foi? Tirar umas férias. Ou tu já começou a maquinário. Diz aí, eu vou botar um projeto. O que foi que passou na sua cabeça? Pronto. Tô fora do... O que eu senti nesse momento, quando o Isaia falou comigo, foi, assim, ter tirado, assim, um peso, assim, que aí, quando eu falei com o Carlinho, eu disse, Carlinho, mas tá bom, eu falei com ele e tal, e a gente resolveu as contas lá, eu disse, não, eu já tava bom, porque eu aqui tava como se nada, eu tava só uma nuva, assim, vagando. Pronto. Quando você tá numa empresa que você tá, tipo, excluído... Você não serve mais? Não, é fulano, não, não, é fulano, não, agora é fulano. Aí, pô, aí você tá ali, porque eu disse, não, vou até o final aqui, ver até onde é que vai. Enquanto não mexer no meu dinheiro, eu tô por aqui ainda. Foi? Foi. Foi isso aí. Um sentimento de alívio. É, mas aí, pronto, esse primeiro momento foi de alívio, tipo assim, pronto, tirei a... Resolveu, né? Resolveu, pronto. É quando você tem um... Tipo assim, eu consegui. Resolver, entendeu? Eu consegui. E aí, pronto, fui pra casa, aí, né, com o dinheiro ali e tal, aquele momento, vamos ali, vamos lá, resolver umas coisas. Aí, voltando, falar, o Zé foi lá em casa. Rapaz! Aí vem a outra parte da história. Da história de baixo. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo, clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo aqui embaixo, você assiste outro corte e eu convido a você pra se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu! E aí, vamos lá.